O João nem imagina que algum dia existia uma coisa chamada pager. Um telemóvel com antena. Isso é uma coisa que a Maria nunca pensou a ver na vida. Um carro sem sistema de GPS é uma ideia que nem passa pela cabeça do Rodrigo. Para a Rita, CDs e DVDs foram os brinquedos dos pais. Todas as horas que você passou à frente das máquinas no salão de jogos, para o Vítor, é uma coisa que ele só viu nos filmes. Para o Nuno, entrar numa loja, escolher uns ténis e pagar com notas ou cheques, porque não existiam cartões, parece uma coisa do século XV. E lembra-se das centenas e centenas de skates que passaram pelo seu computador? Lembra-se? Pois a Joana nunca viu sequer uma. Ah, o avô do Tiago acabou de mostrar-lhe que era um leitor de vídeo. E por acaso um dia, a Laura encontrou um caixote na arrecadação cheio de objetos de plástico muito engraçados. E o pai disse-lhe que se chamavam cassetes. O Vasco ainda hoje acha que o pai estava a brincar quando lhe disse que tinha uma máquina fotográfica, que tinha um rolo lá dentro, e que só conseguia ver as fotos que tinha acabado de tirar uma semana depois. E para o Manel, o telemóvel que você tem aí no bolso, o que mais vai parecer do tempo dos brinquedos da avó? É incrível a velocidade com que a tecnologia se desenvolve. Fica a par de quem está a construir o futuro. LoginPT O LoginPT é a plataforma de empresas de tecnologias de informação que tem vindo a criar produtos e soluções inovadoras há mais de 15 anos. Soluções de sucesso com impacto na vida de milhões de pessoas, oferecendo por isso uma grande distinção aos seus clientes a nível mundial. LoginPT O LoginPT O LoginPT O LoginPT O LoginPT